Música 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 É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai morar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora A rua vem me amarrada e todos vai embora Você não percebeu mais que me esmiou Caiu na rotina, você destruiu Eu só queria um pouco de carinho É, agora tá com o tempo de carinho Amado é falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora diz que ama e que vai dar valor Pra dar minha sede e fazer amor Amado é falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora diz que ama e que vai dar valor Batalha é sede de fazer amor Música 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 Música